Os ministros do STJ não reconheceram o direito de preferência de um herdeiro na venda de uma fazenda que pertencia à família dele no Paraná. O caso envolve uma fazenda dividida entre nove herdeiros. Cada um recebeu uma parte do terreno sem que a matrícula da propriedade fosse desmembrada. Sete beneficiários venderam a parte que herdaram para estranhos, sem o conhecimento dos outros dois que tinham interesse em comprar toda a fazenda. Inconformados com a venda, os dois irmãos entraram na justiça pedindo a anulação do negócio. Na ação, eles dizem que foi desrespeitado o direito de preferência assegurado pelo Código Civil. O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná rejeitaram o pedido. Alegaram que, embora a matrícula do imóvel não tenha sido desmembrada, havia uma divisão entre os irmãos. O relator do caso no STJ, ministro Raul Araújo, negou o recurso, confirmando as decisões judiciais anteriores. O argumento que eles usaram é um argumento que encontra respaldo no direito de condomínio. É o artigo 1139 do Código Civil, que é um artigo muito taxativo, que ele diz o seguinte. Se o bem imóvel é indivisível, aqueles que detêm as parcelas daquele bem, eles têm direito de preferência na compra das parcelas de um e de outro. O lote rural já estava dividido há muitos anos e que, portanto, ele poderia sim ser dividido, ser fracionado. Por conta disso, entendeu-se logo na primeira instância, e essa decisão foi mantida ao longo do curso de todo o processo, que se trata de um bem divisível e que, portanto, não teria direito de preferência.